Fala galera, sejam bem-vindos a Tio Players, eu sou o Sandalias Ai E vamos aqui mais uma vez agora com a Lily Lily, acho que é robô Na história da robô, acho que é robô se não me engano a Lily Não, não sei quem que é A gente não acredita, você não pode me ver Lily entrou no torneio, rei do punho de ferro Eu tenho que novamente dessa vez se encontrar para seu pai Ali ela estava, ela mesmo assim sorrindo Enquanto a torcida assistia estalzeada a entrada dela e da sua adversária na arena Lily enfrentar a Suka Kazama Uma pessoa que ela considerava sua maior rival a muitos anos Se a Lily não havia visto a expressão de irritação no rosto de Suka Não demonstrou Expressão de irritação no rosto de Suka Não demonstrou, ela simplesmente caminhou com elegância até o centro do rim Como se fosse a dona Agradecendo a dama da sorte pela oportunidade de enfrentar sua rival Vem com tudo que tiver Não que possa vencer Não, 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 não Toma! Nossa, chutasse na boca Nossa, cravou minha cara no chão Nossa, ela também a Suka cravou minha cara no chão Nossa, eu tô ganhando Tô bem! Tô bem! Tô bem! Tô abaixado Nossa, achei da Spirouette! Tomei! Nossa! Tomei! 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 Nossa, pegou pelo cabelo! Tomei! 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 Tomei, suca! parece um vitoriana você venceu você é tão você que palhaçada então é isso aí galera, não se esqueça de se inscrever e deixar o like até mais